Este louvor, te louvamos Senhor, veio através do sentimento de gratidão. Porque através da gratidão que nós nos colocamos diante de Deus, mostrando a Ele a nossa intimidade, de pai para filho. Foi debaixo de uma promessa. Assim que eu desci as águas, o Senhor já prometeu que iria me usar através do louvor. E o primeiro louvor que o Senhor me deu foi justamente o te louvamos Senhor. Eu tinha exatamente três meses, quatro meses que eu havia desci das águas. Quando ao terminar o ensaio do grupo de louvor no bairro Novo Horizonte, na Serra, terminou o ensaio e o Senhor começou a falar em mistério. E ao terminar a manifestação do Senhor, o irmão pediu a glorificação. Eu me levantei para glorificar e quando me levanto para glorificar, as palavras do louvor, te louvamos Senhor por nos alcançar, por livrarmos da morte, por tudo aquilo que tem feito, estava ali o louvor. Porque eu senti no meu coração, porque o louvor tem que ser dado por nós. Não pelas pedras, não pela natureza, mas tem que vir de nós que fomos os verdadeiros adoradores, que somos os verdadeiros adoradores do Senhor. Te louvamos Senhor, nasceu de uma intimidade com o Espírito Santo. Foi a minha primeira oportunidade de louvar, mas a primeira oportunidade que marcou a minha vida e eu tenho certeza que é a vida de muitos também.